Música O CPP tem 88 sedes regionais e uma delas é Santa Isabel. Esta sede está localizada a 57 quilômetros de São Paulo e foi fundada em 2003. Santa Isabel oferece todos os atendimentos administrativos aos professores. Como atividades extras, a unidade oferece aulas de bordado e treinamento funcional. A sede também conta com dois quartos para alojamento. A sede de Santa Isabel também atende aos municípios de Arujá e Igaratá. Gostou? Seja um associado do CPP e aproveite todos esses benefícios. Se você curtiu essas informações, dê um like nesse vídeo e inscreva-se no nosso canal para ter acesso aos demais conteúdos. Até o próximo programa! Legenda Adriana Zanotto